Olá pessoal, tudo bom? Recadinho importante para o pessoal de São Paulo Capital, Campinas, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro. Vou ter um recado importante para vocês agora. Vocês sabem que eu tentei, por muito tempo, fazer algum tipo de evento no Brasil, um encontrão, uma palestra, alguma coisa nesse sentido, para poder passar um pouco de informação para você aí, para não precisar deslocar aqui para os Estados Unidos. Eu tento fazer isso nos meus vídeos, mas a Loyalty Miami, que é aquela empresa do advogado Daniel de Imigração, um dos amigos aqui, uma das pessoas que eu indico, não por ser amigo, mas porque faz um bom trabalho, essa empresa vai fazer uma turnê pelo Brasil de palestras de imigração e investimentos. E eu fui convidado para estar nessas cidades que eu falei no começo do vídeo. As cidades foram São Paulo, no dia 30 de maio, Campinas, no dia 31 de maio, Porto Alegre, no dia 1º de junho, Florianópolis, no dia 4 de junho, Curitiba, no dia 5 de junho e Rio de Janeiro, no dia 6 de junho. Eu vou estar nessas datas aí no Brasil, fazendo uma palestra também sobre investimentos aqui nos Estados Unidos e junto com isso vamos estar falando também sobre imigração. Quem está organizando o evento é a empresa de Miami, como eu te falei, a Loyalty. Será cobrada uma entrada dessa empresa que está organizando esse evento e eu estou como convidado. Essa entrada, pelo que eu conversei e pude entender, essa entrada é para custear o local, para ser um local bom para vocês, e questão de alimentação e todas as outras estruturas que vão ter ali naquele local. Muito provavelmente, no dia posterior, nós vamos ter algum tipo de café da manhã, alguma coisa assim. Então, o projeto é informar vocês da melhor forma possível. Estão cobrando uma entrada, porque eu acho que quem quer fazer um investimento nos Estados Unidos, não custa nada pagar, principalmente quando eu sou eu que estou organizando um evento, quem está organizando um evento é uma empresa com vários profissionais que vão estar passando informações legais para você, tanto como imigração, investimentos de imóveis, e eu vou estar ali também. Então, se você quer participar desses eventos, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, entra, se inscreve, já começa a organizar a sua agenda para a gente poder se encontrar por aí. Tá bom? Deus abençoe vocês, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas, mostre esse evento para as pessoas que você sabe que estão nessa cidade, se querem saber informações seguras e imparciais aqui dos Estados Unidos sobre investimento e imigração. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.